200 anos de Senado Federal, 200 anos de parlamento nesta casa. Significa história, serviços prestados, decisões tomadas e desafio para o futuro. O Senado tem que se reinventar em termos de tecnologia, em termos de ritual, ou seja, de regimento e de respeito às prioridades deste momento da vida nacional e dos momentos que se seguirão para poder continuar servindo bem aos nossos estados, ao nosso país e, acima de tudo, ao povo brasileiro. Este é o nosso empenho e esta é a melhor maneira de celebrar. Obrigado.